Olá a vocês que acompanham o canal e quer aprender uma magia para trancar a vida amorosa na sua rival do seu inimigo, eu vou te ensinar agora. Lembrando que a gente está com um ritual coletivo, para esse mês será entregue dia 31 no cemitério a garrafa do diabo para você colocar o nome da sua rival do seu inimigo, valor simbólico de 10 reais por nome, eu cobro o valor simbólico para mim poder ir até lá, para eu poder pagar o coveiro para deixar eu abrir, tá bom, lá? Então eu cobro esse valor simbólico para eu poder cobrir esses gastos. Então vocês que querem participar entrem em contato pelo nosso WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora eu vou ensinar para vocês essa magia para você trancar a vida amorosa da sua rival do seu inimigo. Vocês vão precisar de uma vela preta que vocês vão escrever o nome dessa pessoa aqui, ó, do pavio para a base uma vez só, tá bom? Aqui, ó, do pavio para a base uma vez só. Escreve uma vez só o nome. Vocês vão precisar aqui de um pedaço de pano preto, tá bom? Aqui é TNT preto, qualquer pano preto novo, tá bom? Não vai pegar uma roupa sua não, tá? Compre um pedacinho de pano preto. Aí vocês vão precisar aqui, ó, de um papel escrito sete vezes o nome da pessoa. Se você quiser usar foto, você manda imprimir em um papel pequeno, tá bom? Escreveu sete vezes, você vai dobrar sete vezes esse papel. Pedindo aqui, ó, para trancar a vida amorosa dessa pessoa aqui e ela não consiga mais ficar com ninguém, que ela não dá mais certo com ninguém, tá bom? Peça para fechar os caminhos amorosos dela, para ela não encontrar mais nenhuma pessoa. Aí você vai colocar aqui, ó, faça um buraquinho aqui no giló, vai colocar aqui em cima, ó, fez um buraco, colocou esse papel. Aí você vai enrolar aqui, ó, o giló nesse paninho preto, faz uma trouxinha aqui, bem enroladinho. Então, você vai pegar essa vela e esse giló que você enrolou aqui, vai até um terreno baldio, tá? Em uma segunda-feira ou sexta-feira, ao meio-dia ou meia-noite, vai fazer um buraco nesse terreno baldio, vai enterrar esse giló e em cima você vai acender essa vela. Pode ser ao meio-dia ou à meia-noite, tá bom? De um terreno baldio. Então, enterrou, acendeu a vela, sai sem olhar para trás. Então, espero que vocês gostaram dessa magia, tá bom? Se inscreva no canal e deixe um like.